A reforma da Previdência está aí, é fato, não tem como voltar atrás. Nós do Sindicato da Educação, nós somos contra essa reforma, mas temos a posição de que temos que sentar com o governo para dialogar sim, para melhorar, para ficar menos danoso o que tem por vir para o servidor. Inclusive, nós somos favoráveis que não taxem o pessoal de baixo da pirâmide e que taxem mais os de cima, já que a reforma da Previdência existe, não tem como evitar. Óbvio que nós queríamos que não taxassem ninguém, que não existisse nem essa reforma, mas ela existe, está aí posta, está na Assembleia para ser votada pelos deputados e a gente precisa melhorar, tornar menos danosa do que ela é. E aí, assim, os aposentados, é muito injusto os aposentados não descontar nada da Previdência porque contribuiu a vida inteira e hoje vai ter que ser taxado também quando o seu salário mal dá para sobreviver. Então, é isso, a gente sabe de muitos aposentados que vivem com a ajuda da família porque o dinheiro não dá e aí agora ser taxado. Nós não aceitamos, não concordamos com redução de salário, isso é redução de salário, porque se está tirando para a Previdência, está reduzindo o meu salário. E nós não somos favoráveis a isso, mas vamos tentar sim conversar com os deputados para amenizar o impacto dessa reforma.